Agora é quase uma hora da manhã e eu vou fazer uma peregrinação diferente, uma peregrinação ortodoxa, vou falar de fé. É o dia de Nossa Senhora aqui na Grécia. O amor nunca morre. Eu acho que esse seria o início da minha peregrinação, da minha fé para dizer para você o porquê. Que acima de qualquer religião, ou em todas as religiões, melhor dizendo, é o amor. Quando tem amor, tem Deus. Serão cerca de 25 quilômetros, ou seja, acho que até de manhã eu chego no lugar. Existe uma subida extremamente íngreme. Eles construíram para defender a igreja quando os turcos estiveram presentes na Grécia, que foram 400 anos. Então eles construíram os mosteiros ortodoxos para se proteger, continuar com a religião, com a língua. Lá eles ensinavam o grego para as crianças, eles ensinavam a religião. Existiam até quartos que eram quartos ocultos dentro do próprio local. E para chegar lá era muito difícil. Hoje existe asfalto e mesmo assim é difícil chegar lá de carro, de moto. você. E tem uma vista maravilhosa. É o dia da Nossa Senhora aqui na Grécia e eu vou fazer esse percurso por fé em Deus acima de tudo, por amor ao próximo e para mostrar para você. Vamos lá, aqui no canal Mil Faces do Mundo. Vamos lá, aqui no canal. Vamos lá, aqui no canal. Aqui fica um cemitério. É muito comum a gente encontrar cemitérios na Europa, em vários lugares, proximidades da cidade, em residências, em frente da residência. Esse aqui, por exemplo, está exatamente na frente do mar, um lugar privilegiado. Eles colocam luzes e é inclusive um percurso de turistas, ou seja, é muito natural para eles, é diferente da maneira que nós brasileiros olhamos para o cemitério com um certo medo. A gente acredita que o cemitério é só para visitar quando a gente tem alguma perda ou um conhecido. Mas aqui faz parte do percurso das pessoas naturalmente. Isso é muito comum na Europa, no caminho de Santiago, por muitas cidades nós passamos por cemitérios. É parte do caminho passar para o cemitério, inclusive. Por isso que eu acabei apresentando este aqui para você. Eu devo ter percorrido cerca de 10 km, são 3 horas, entre 9 e 10 km, são 3 horas já caminhando. Confesso que eu estou exausta, a musculatura está sentindo, as bolhas estão já começando a dar sinal. Não achei ninguém no caminho, talvez porque existe um outro caminho novo, que é uma estrada que corta um pouco os quilômetros e eu vim pela antiga. Eu estou agora numa cidade que se chama Calo Rorio e tem uma praia maravilhosa aqui, por sinal, que eu sempre venho. Mas a cidade é diferente, parece aquela cidade de Faroeste, que eu encontrei aqui um bar, sem ninguém, claro, porque são 3 horas da manhã. É um bar desses que tem... Como hoje é feriado, tem muita gente voltando de festa, de alguma coisa, porque eu encontrei gente muito louca no caminho de carro, de moto. Não há pé, ninguém, é só eu. E esse bar aqui tem do outro lado da estrada, essas cadeiras que eu aproveitei para descansar, debaixo do pé de oliva, que deve de noite ter bastante gente. Olha só, que ideia. Eles puseram esse aqui no chão, tirei meu tênis para descansar, os pés. É uma grama artificial para ficar cômodo, não ter mosquito e ter um sofazinho, que eu estou quase deitando ali, esquecendo da vida. Enfim, eu tenho ainda muito, muito que andar. Ai, vamos lá. Costumo iniciar todos os caminhos que faço sozinha. Eu acho importante a gente vencer esse apego. A gente tem que conseguir fazer aquilo que a gente pretende, sem ter que ancorar numa próxima pessoa. As pessoas aqui fazem um encontro numa encruzilhada na saída de Ayos Nicolaus. Eu preferi, vou cortar um caminho aqui pelo mar, porque eu já passei da hora, mas eu vou fazer isso sozinha. Claro que eu pretendo encontrar pessoas até para conversar com eles, perguntar sobre a razão desse percurso. Muita gente faz por prazer, por diversão, andar, simplesmente por andar, chegar num ponto e vencer o cansaço. Também é importante. É quando a gente começa a pensar que você é simplesmente você. Não tem sobrenome, não tem residência, não tem carro de marca, não tem nada disso. As pessoas são totalmente iguais, andarilhos. E muita gente, inclusive, comenta que quando começa a bater a loucura, é quando você começa a sair andando. A gente sabe que tem muito andarilho, maluco, beleza. E é através de caminhadas que as pessoas pedem pela causa ou fazem por agradecimento. Essa, na verdade, é a minha quarta peregrinação. Eu já fiz algumas, tive o privilégio de fazer, porque não é simplesmente querer fazer e poder. Por exemplo, eu consegui fazer o caminho de Santiago. Para um brasileiro é difícil, porque viajar do Brasil à Espanha não é simples assim. Fiz até a Aparecida do Norte, percorri 500 quilômetros com um grupo de seis pessoas, com uma bicicleta motorizada. O que parece muito fácil, mas não foi, porque a bicicleta, o motor deixava a bicicleta pesada. E como o percurso era percurso por interno, não asfalto, chegamos até a encalhar com a bicicleta. Fiz uma romaria a cavalo, que foi uma coisa muito louca. Não consegui terminar a romaria, porque me deram um cavalo extremamente bravo. Saí da cidade de São Paulo arrancando o retrovisor de um carro. E essa é a minha quarta peregrinação. Tem que ser feito esse percurso ou à tardezinha ou durante a noite, como eu estou fazendo, porque é muito quente. Eu estou no mês de agosto. O dia de Nossa Senhora é amanhã. Quer dizer, já é hoje, 15 de agosto, porque já passou da meia-noite. E não dá para fazer de dia, porque o calor, o sol é intenso. Não existe uma nuvem sequer. E faz um calor de 37 graus. Não é possível. Aqui no chão tem uma marca mostrando 18 quilômetros, o mar bem abaixo. E lá está aí os Nicolaus. Já dei a volta inteirinha por lá, pelo lado cheio de montanha. Aqui atrás dá para perceber. E eu tenho que continuar o caminho para mostrar para você o dia da Nossa Senhora, a padroeira deles, aqui na Grécia, na ilha de Creta. A sensação de liberdade é imensa. É muito bom. Eu estou andando há um tempo, já três horas, sozinha, no meio da noite. Cansada, porque nesse horário, normalmente, estaria dormindo. E eu estou aqui fazendo esse caminho e sentindo uma sensação de poder, de força. Mas não a força muscular, mas sim a interior. É verdade que o lugar proporciona essa aventura, porque aqui na ilha de Creta não existe criminalidade alguma. Não existe animais perigosos, embora seja uma ilha extremamente... Com uma natureza forte. Existe o mato, existe o mar, existe a montanha, mas não há animais selvagens. Não existe tanto no mar também, que é muito tranquilo. E não existe criminalidade. Ainda não, apesar da imigração descontrolada. Aqui na ilha de Creta existe uma quantidade muito pouca. na imigração dos imigrantes que vieram para a Grécia. Há muito, sim, é verdade, mas não para a ilha de Creta ainda. E existe uma confusão em relação aos imigrantes, sem querer estar taxando. Mas existe uma diferença muito grande em relação à religião, em relação ao olhar a mulher. E a gente sabe que existem muitos países, como a Alemanha, por exemplo, que aconteceu uma quantidade enorme. E em outros países também, de estupro. Porque eles enxergam a mulher de uma forma diferente. E aqui é um país extremamente religioso, ortodoxo. 90% do país é ortodoxo. Talvez até mais. Enfim, deixa eu continuar a minha peregrinação. 70% do país. 50% do país. Amém. Amém. Amém.